Agora, Júlia, como o Benítez mudou a cara do América nesse jogo contra o Corinthians, né? Benítez é muito diferenciado, né? A gente fica até falando aqui no off, quando tá mostrando os lances ali. O Benítez joga muito a bola, ele muda o meio de campo ali do América. Infelizmente, na hora da cobrança do pênalti, né? O Cássio catou, o Cássio foi melhor, mas o Cássio também, a gente não tem o que falar dele, né? Que goleiro é o Cássio? Histórico e aí, um dos maiores jogadores da história do Corinthians, né? Ele realmente... Não só em tamanho. Exatamente, não só em tamanho. Em qualidade mesmo e representatividade. Porque, realmente, o Cássio, muito bom, conseguiu defender não só do Benítez, como do Paulinho Boer. E o Marcinho perdeu, né? Isolou a bola pra longe ali. A América precisa treinar finalização, porque no jogo de amanhã tem chance de pré-pênalti também, né? E, Júlia, essa boa atuação do América contra o Corinthians desperta uma esperança contra o Colo Colo. Afinal, é uma vantagem pequena da equipe chilena, apenas um 2x1. Dá pra fazer um papel bonito amanhã, jogo 7 horas da noite? Com certeza, dá sim. O futebol que o América apresenta é um bom futebol. Não tá conseguindo alcançar os resultados esperados, mas estão jogando muito bem. Sim, o time é muito entrosado, principalmente quando tem ali o Benítez de volta, né? Muda a cara do time. O Geninho também é muito bom jogador. Tem outros atletas ali que se destacam realmente no time do América. Mas precisa aí conseguir o resultado final. Quanto o Corinthians tinha já tomado o gol, conseguiu o empate, tomou a virada, conseguiu fazer mais um e depois tomou mais um, né? De novo. O América sempre buscando resultado. Conseguiu levar para os pênaltis, que já foi um bom resultado por estar jogando lá no Itaquerão. Mas nos pênaltis não conseguiu. Mas para amanhã a expectativa é positiva.